Um detalhe importante que eu vou mostrar para vocês nessa questão da produção de conteúdo que engaja, que atrai o cliente, o consumidor, é o livro desse sujeito, o John Steele, que ele lançou nos anos 90, onde ele prega a vitória da comunicação emocional em relação aos outros modelos de comunicação. O livro dele chama Verdades, Mentiras e Propaganda, onde ele defende um modelo de pesquisa específico, mais simples, mais objetivo, e também um conceito de comunicação mais centrado no apelo emocional. Então, olha só, mesmo quando a gente está lidando com pessoas mais racionais, mais centradas, o John Steele vai dizer que é legal você usar uma comunicação um pouco mais emocional, um pouco mais emotiva, para engajar essa pessoa. Mesmo que ela não tenha o emocional como seu perfil principal, ela tem lá um componente emocional no perfil dela, porque todos têm. Então, ele diz que a comunicação emocional é justamente aquela que tem um poder de engajamento maior. Então, uma questão em relação aos vídeos, à produção de vídeos, é que você vai, nesse contexto dos vídeos, YouTube, TikTok, Facebook, LinkedIn, mesmo Instagram, Shorts, Reels, você tem que usar uma abordagem um pouco mais emocional, independente do público que você está lidando. Se é um público mais feminino, cabeleireiro, moda, então a questão da emoção é muito importante. Se é um público mais de consultoria, mais de venda de infoprodutos, de conhecimento, aulas e palestras virtuais, mesmo que você tenha uma abordagem mais focada na realidade, no pensamento, no racional, você não pode deixar de lado os componentes emocionais. Então, olha só, o vídeo, ele tem que ter uma abordagem um pouco mais emocional, um pouco mais sensacionalista, sensacional, para você atrair esse público. A gente sabe que os vídeos que a gente vai mais atrás, tem aquelas chamadas mais fortes, tem uma introdução forte, que você vai usar para atrair e manter a pessoa focada no seu vídeo.